E aí, meus grandes leitores samurais e samuraias que existem por aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Renshin Online, um dos últimos do ano, eu acho que esse vai ser o penúltimo, talvez dê tempo de a gente gravar mais um ainda esse ano, antes do final do ano. E nesse Renshin Online, de novo, eu vou fazer um apanhado de um monte de coisa. Vou falar pra vocês de BMA, vou falar mais um pouquinho de Akira, vou falar de Ink Comics, de lançamento do Ink Comics, vou falar das duas novidades que a gente já anunciou esse ano, para o ano que vem. Então, vai ter muito assunto, fique ligado nesse Renshin Online. Bom, e vamos começar já rapidinho, retomando aí nossos lançamentos de dezembro, né? Porque eles continuam bombando, eles já estão chegando nas várias lojas especializadas, a gente essa semana já botou link de várias lojas pra vocês procurarem, e o que eu queria saber é a opinião de quem já está comprando, eu quero saber o que vocês estão achando do Blade, edição bacana, big, 450 páginas, 8 páginas coloridas na primeira edição, papel offset, bonitão, vamos fechar, você vai poder ver Blade até o fim dessa vez. All I Need Skill, edição de colecionador, pra quem gostou muito da outra, ou que não pôde comprar, comprar essa, uma edição também grandona, 450 páginas, 8 páginas coloridas em cocher, verniz na capa, incrível essa edição. Anoder, a novel que deu origem ao mangá, orelha, vernizinho, não, é, hot stamp na capa, 400 páginas, quero saber de quem comprou, o que já vai comprar, o que que tá achando, e por último, mas não menos importante, Lovecraft, o Cão de Caça e outras histórias, são 3 contos do Lovecraft, é uma edição fechada, com orelha, com verniz na capa, não tem páginas coloridas esse, e esse tá indo pra lojas especializadas, livrarias, e vai pra banca também, em instituição nacional. Então é uma edição fechadinha, de suspense e terror, então quem já estiver comprando, comente aí pra gente, a gente quer saber o que que vocês estão achando, se vocês curtiram, beleza? Outros dois lançamentos agora de dezembro, são Robô Esmaga e Combo Rangers. Combo Rangers é a segunda graphic novel, também tá chegando em livrarias lojas especializadas, totalmente colorido, 128 páginas, Combo Rangers, Somos Humanos, e Robô Esmaga. Robô Esmaga, a gente já fez um lançamento em novembro, fizemos um lançamento na CCXP com a presença do Alexandre Lourenço, que autografou vários álbuns, e agora, dia 19, sábado, em Curitiba, que é onde o Alexandre mora, na Itibã, 16 horas, lançamento do Robô Esmaga, vai ter um bate-papo de quadrinhos lá, com o próprio Alexandre Lourenço, com a Bianca Pinheiro, do Bear, é uma... puta, Bear é uma baita HQ da Nemo, comprem, conheçam o trabalho da Bianca Pinheiro, que é incrível, e a mediação vai ser do Lielson Zene, vencedor do BMA, assistente editorial da Maurício de Souza. Vai ser um evento super legal, sábado, dia 19, na Itibã, em Curitiba, vá lá, compre o Robô Esmaga, ouça o bate-papo, pegue o autógrafo do Alexandre, beleza? E aí, se você for lá, fala que eu... se você for no Ritinho Online, que eu mandei você lá, beleza? Falando em vencedor do BMA, rapidamente de BMA, a gente já tá nos trâmites de julgamento, provavelmente, na volta das férias, no comecinho de janeiro, a gente divulga os vencedores, e aí também, já divulgamos os detalhes, não vai mudar muita coisa, mas do próximo BMA, e também começamos a ver quando que vai sair o Henshin Mangá com esses vencedores, ok? Então, comecinho do ano que vem, BMA vencedores. Ainda em lançamentos, que foram muitos lançamentos, né? Vai também é um lançamento agora, de dezembro, eu quero aproveitar pra falar dos dois títulos da mesma autora, Vai também Limit. Limit 6 tá prontinho, vai sair agora em dezembro, é o final dessa coleção, tá? Então, espere que daqui a pouco tá nas bancas, você vai poder saber o final de Limit, e Vai também, da mesma autora, edição única, trata de bullying. Se você quiser saber mais, vai lá no site da JBC, no mangasjbc.com.br, tem um preview, então você vai poder ver as primeiras 20 páginas, e aí você consegue ter uma ideia se você gosta, se você não gosta, se você vai querer comprar, tá? Inclusive de Blade também, agora colocamos também um preview de Blade, sempre que possível, que os japoneses permitem, a gente coloca preview pra vocês conseguirem ler as primeiras páginas e terem uma ideia. A gente já tem preview lá de Nanatsu, de All You Need Skill, de um monte de coisa, então assim, tem coisas que a JBC também fez por você. Caramba, eu tenho tanta coisa pra falar, né? Mais Ink Comics. Quero falar que Bullet Armors, volume 2, já está chegando nas bancas, o 3, já estamos trabalhando nele, já mostramos a capa essa semana, espero que vocês estejam gostando. São 6 edições, tá? Mangá fechadinho em 6 edições. Outra coisa do Ink, da parte de mangás do Ink, do Marcelo Delgret. Savannah Game, a partir do número 4, ele volta a ser número 1, porque é número 1 e nova temporada, tá? É a mesma coleção, só que do 1 ao 3, nova temporada, por quê? Porque o desenhista e o autor são diferentes a partir do 3, ele faz em arcos, você tem agora, durante 3 volumes, desenhista e autor diferentes, escritor. Então agora vamos ter Savannah Game, nova temporada, volume 1, ok? Já estamos trabalhando nele. Em breve a gente lança, eu imagino que ou no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. E, Tcholabiru, Tcholabiru, queria saber o que vocês estão achando, que vocês gostaram do volume 1, comentem aí, por favor. E o 2 já está prontinho e chega nas bancas agora em dezembro. A gente vai divulgar, ou até já divulgou aqui esses dias, na rechinha data, dá uma olhadinha, beleza? Mais uma passadinha em Akira e Ghost in the Shell. Tivemos uma nova rodada de e-mails com os japoneses. Eles nos avisaram que Ghost in the Shell, por enquanto, sem prazo. Eles estavam acertando com o autor as mudanças que eles estão fazendo nas páginas coloridas, etc. E de Akira, eles disseram que já estão adiantados na parte da remasterização. Por causa das festas de final de ano, eles não vão mandar pra gente até o final de dezembro. Mas o prazo pra mandar os materiais de reprodução do Akira número 1 é final de janeiro. Então, tô bem otimista que acho que no primeiro semestre a gente consiga começar essa nova coleção de Akira. E aí, assim, com os materiais em mãos, a gente pode começar a revelar pra vocês formatos, como que vai ser, como que a gente vai lançar. Agora, de Akira, eu só posso falar... Akira e Ghost, deixa eu posso dizer só uma coisa que eu falei pro pessoal na CCXP. Porque espere e acredite. E os anúncios, como não pode deixar de ser, né? Foi o ano mais recheado de anúncios da história da JBC. E eu acho que do mercado de mangás do Brasil, eu acho que nunca houve tantos anúncios num ano só. A gente chegou a 36 anúncios essa semana. Nosso primeiro título de 2016, que é um spin-off do Kenshin, né? Em dois volumes, é uma história que é tipo uma versão do autor do Kenshin. E anunciamos o nosso 36º título, que é um grande título. Um título super famoso no Japão, super famoso nos Estados Unidos, que é o Kekai Sensen. Se você não tinha visto, anunciamos o Kekai Sensen. E eu queria até contar uma coisa engraçada pra vocês, né? A galera fala, ah, tá, você tem que trazer as coisas que estão mobando e tal. Mas é engraçado que a cada três meses, as pessoas pedem coisas diferentes de acordo com o que estreia na temporada de anime no Japão, né? É, vocês teriam uma ideia que Kekai Sensen foi um dos mangás mais pedidos do primeiro semestre da JBC. Por quê? Porque foi quando o anime estreou. E aí, você vê, pra vocês terem uma ideia. O anime mais falado da temporada de outono e inverno do Japão, da última, foi Nanatsu. Em seguida, a gente trouxe Nanatsu, saiu no Brasil, Seven Deadly Sins. A próxima temporada foi a de primavera, no começo desse ano. E qual foi o anime um dos mais comentados? Kekai Sensen. E aí, a gente agora conseguiu trazer. Logo depois dessa, a próxima temporada, um dos animes mais falados foi Gangsta. E a gente trouxe pra você também. Então, na verdade, a gente também tá antenado, a gente traz as coisas, só que é engraçado, né? A galera começa a pedir muito quando o anime tá bombando, depois entra uma temporada nova e a galera pede outras coisas, né? Então, a gente tá sim antenado com isso. Kekai foi um dos animes de maior sucesso desse ano. E agora, em 2016, ele vai chegar em mangá pela JBC, beleza? E aí, a gente encerra com algumas informações rápidas, né? A JBC, claro, vai trabalhar até o Natal, depois vamos parar, porque a gente também precisa de um descanso pra recarregar as baterias, né? Então, a gente vai deixar uns posts programados e tal, pra vocês não ficarem sem informação. Mas é claro que a gente não vai tá aqui, então não estranhem que a gente não vai ter muitas respostas lá, porque a gente vai tá de férias, né? Mas eu queria, se vocês quiserem muito, se vocês estão gostando da brincadeira, comentem aqui no Rensinho Online, no Facebook, no Twitter, repliquem esse vídeo bastante e falem, porque eu tô com uma coceirinha de fazer mais um anúncio antes de sair de férias. Fazer mais um Rensinho Online na semana que vem e, talvez, anunciar mais alguma coisa. O que vocês acham? Contem pra mim. Obrigado, pessoal. Abraço. Pessoal, como eu sempre digo, por favor, dê o seu joinha aqui pra gente, o seu like é muito importante se você gostou. Pode ser o deslike também, se não gostou, como eu falo sempre, não tem problema. Mas se gostou, por favor, dê um like, compartilhe o nosso vídeo, comente. Tudo isso nos ajuda muito a poder fazer mais vídeos e continuar fazendo esse trabalho pra vocês. Assista nossos outros vídeos, dá uma olhadinha. A gente tem um monte de vídeo bacana, não só Rensinho Online. A gente traz vídeos de mangakás pra você, mangakás que vieram ao Brasil. Então, tem vídeo da Mari Amazaki, do Termai Homai. Tem vídeo do Torimiki, que veio com ela. A gente tem o Watsuki, que gravou um vídeo pra gente. A gente quis fazer o Watsuki mandar uma mensagem pra vocês. O Hiroki Ohara, que esteve aqui agora, gravamos coisa dele. Então, a gente tem muita coisa bacana no nosso canal. Assine, tá? Curta a JBC no Facebook, no Twitter, Rensinho no Facebook e no Twitter. Tudo isso nos ajuda muito, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.